Serenou, 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 serenou nos cabelos de sinhar. Serenou, 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 serenou nos cabelos de sinhar. A sinhar é bonitinha, tem um rostinho encantador. A sinhar é bonitinha, tem um rostinho encantador. Quando a sinhar entra no santa, é pra mostrar que tem mesmo valor. Quando a sinhar entra no santa, é pra mostrar que tem mesmo valor. Serenou, 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 serenou nos cabelos de sinhar. Serenou, 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 serenou nos cabelos de sinhar. A sinhar, quando sai pro santa, leva uma folhinha de Guiné. A sinhar, quando sai pro santa, leva uma folhinha de Guiné. Serenou, 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 serenou. Serenou, serenou, serenou nos cabelos de sinhar. Serenou, 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 serenou nos cabelos de sinhar. Serenou, 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 serenou. Obrigado.